Depois de passar por uma cirurgia para retirada da próstata em 2011, o pedreiro João Batista Dino voltou a ser diagnosticado com câncer na região e com metástase na coluna. Isso aconteceu no final do ano passado. O jundiaiense de 57 anos faz radioterapia e está com a saúde bem melhor como apontam os exames. Vestido de azul e com uma fita da campanha no boné, ele quer incentivar que os homens tenham consciência e se cuidem. Para todo mundo saber, os homens principalmente, para não acontecer o que aconteceu comigo. Vá no postinho, é um examinho, é o PSA, vai sair. Se tiver alto, vai lá, faz o toque, é coisinha simples. As mulheres fazem da mama. Por que os homens não podem também? Porque não seja machão não. Não seja macho é aquele que vai, faz, né? São estimados aproximadamente 69 mil casos novos de câncer de próstata no Brasil durante todo este ano de 2014. E quando o diagnóstico é feito logo no início da doença, o índice de cura chega a 95%. Segundo o urologista, o câncer que mais afeta o homem com mais de 50 anos no mundo todo é o de próstata. Ele mostra que a glândula, exclusiva do organismo masculino, fica abaixo da bexiga, perto do local onde são armazenados os espermatozoides e tem a função de produzir o líquido liberado na ejaculação. Para a prevenção do câncer, são indispensáveis os exames de toque e o de sangue, PSA, sigla de antígeno prostático específico. Os homens que têm antecedente familiar de câncer de próstata têm parentes de primeiro grau, pai, avô, tio, primo ou irmão, que eles iniciam aos 40 anos o exame preventivo. Os que não têm esse antecedente podem iniciar com mais segurança aos 45 anos de idade. Cada vez o homem deixa de lado o seu machismo, deixa de lado os seus preconceitos e procura o especialista para fazer o exame completo, que é o exame de toque e o exame de sangue.